Olá, vamos começar o teste? Vamos lá. Me conte o que você está vendo. É um Audi. Ok. E agora? Ainda estou vendo um Audi. É... E agora? É um Audi. E agora? Ah, é um SUV. Da Audi. Q5. Onde você vê um Audi, pode ter um grande SUV. Audi Q5. Com condições imperdíveis. Audi Q5. Com condições imperdíveis.